7 exercícios essenciais para ter as pernas grossas e o bumbum redondinho. Faça isso por 7 dias e se olhe no espelho. Apenas intervale um descanso de 2 dias entre um treino e outro. Tire as suas medidas e fotos de antes e depois para poder comparar sua evolução. Você vai ficar chocada com a rapidez dos resultados que terá. Mas se você quiser ter resultados ainda mais rápidos, procure tomar 3 litros de água todos os dias e regule a sua dieta, comendo limpo. Elimine as besteiras como doces, refrigerantes e frituras, e aumente sua ingestão de comida limpa, como ovos, carnes, legumes e verduras. Você também pode suplementar com o whey protein, que é a proteína do soro do leite. Fazendo isso você está ajudando o seu corpo a se regenerar da intoxicação do dia a dia, e como agradecimento, ele vai te responder queimando gordura e criando músculos fortes e definidos. Pois bem, é hora de se cuidar, pois você é dona do seu tempo. E todos nós somos músculos e corpo definido. Soak to the skin and the moss too wound. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, this river runs deep, honey. Then I don't need to speak a single word, Cause you got me haulin', haulin', haulin'. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up, honey. Then I don't need to speak a single word, Cause you got me haulin', haulin'. Cause you got me haulin', haulin'. Cause you got me haulin', haulin'. Cause you got me haulin'. And I'll be runnin', possessed by a low, low voodoo. Ride up like a wolf on a full moon. And we stuck in a la la land, The tides will come without us. And I'll be killin' time like I might be a cartoon. Take it in, we a life like haiku. I know we got the good vibes when pieces fall right into play. Even if I lost all my money, this river runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, Cause you got me haulin', haulin'. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up, honey. And I don't need to speak a single word, Cause you got me haulin', haulin'. 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 Play me like a bass guitar, simmer down and mess me up. Drippin' like I'm Jimmy at Woodstock. And I'm drumming around and you're at four. Shivers down my spinal cord. And I don't need to speak a single word, Cause you got me haulin', haulin'. Even if I lost all my money, this river runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, Cause you got me haulin', haulin'. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up, honey. And I don't need to speak a single word, Cause you got me haulin', haulin'. O que é isso? 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 O que é isso?